Inaugurado em agosto de 2014, o Mercado da Torre é um dos mais conhecidos da capital. Mas o que tem tirado o sossego dos comerciantes daqui é a falta de segurança. Em vez em quando tem roupa por aqui, de açúcar, esses negócios. Loja, aí tem. Os comerciantes pagam a segurança privada, um vigilante aqui para tomar conta, mas ainda não é o suficiente. Exato, ele dá uma assistência boa, mas de repente aparece vagabundo que a pessoa nem espera. José Carlos também é comerciante no mercado. Para ele, a presença de policiais na área interna seria uma das alternativas para diminuir as ondas de assaltos. Tem que ter a polícia mesmo, a gente está rodando por dentro, de hora em hora ou de duas horas, uma viatura rodeada dentro do mercado, andar por dentro da feira. E a gente não vê isso, não vê uma viatura chegando aqui nem rodando aqui dentro. Essa outra comerciante, que prefere não se identificar, trabalha há 15 anos no local e também reforça a falta de segurança. Em cada esquina era para ter uma segurança armada, em cada entrada pelo menos, para que quando acontecesse algo do tipo, pegasse a pessoa, entendeu? Porque hoje em dia só tem um insegurança que fica com cacetete, eles não têm arma, aí isso não causa para a gente uma insegurança, né? Porque hoje em dia só tem um insegurança, né?